E aí Eu ia dar um presente a ele ontem à noite, mas ele sumiu. Que bonito, Jimmy. Ele vai adorar. Ele salvou a minha vida, Sandra. Acho que o mês contou a você. Dê a ele você mesmo. Está na sala de reunião. Se exercitando. Vá. Crianças? Deviam estar estudando. O que é isso? 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 O que é isso?